Vamos só fazer um mini resumo aí pra quem ficou perdida Temos a possibilidade de investir a partir de 100 reais em vibradores de muito boa qualidade Como também tem vibradores de 1.500 reais Isso vai solucionar uma vida íntima que não tem libido, não tem licitação Que tá frustrada, tá cheia de culpa, tá cheia de vergonha Tá cheia de incerteza Muito provavelmente não Porque, olha o que acontece, gurias Muitas pessoas vão pra uma sex shop, compram vibradores E o que que fazem? Ficam esperando um momento perfeito pra poder usar Exatamente Ai, Cassi, tu já fez isso na tua vida? Não Jura? Eu era uma dessas pessoas, né gente? Eu fui criada no interior e lá, por exemplo, tu compra uma roupa boa, tu tem que esperar pra ter uma missa importante, né? Uma missa de páscoa, uma missa de natal ou esperar ter uma festa pra poder usar Então eu cresci no meio disso, aonde minha família me ensinou muito sobre escassez, né? De tipo assim, guardar as coisas boas para um momento especial Só que a gente precisa tratar todos os dias como se fossem dias especiais Minha mãe comprou uma louça uma vez maravilhosa de porcelana Eu me lembro, tinha uns 12 anos que eu fui junto comprar Adivinha? Minha mãe deixou tudo guardado Ela só usava uma vez por ano ali quando vinha os parentes dela E também depois do Natal Mas tipo assim, lavou, já guardou lá embaixo pra não usar Ontem, ó, gurias, eu comprei uma bota Mostrei pra vocês E uma até falou, meu Deus, tu já usou, tu foi no mercado com ela Sim, todos os momentos são especiais Por que que eu vou deixar de usar agora? Então a mesma coisa vale pra um vibrador Quantas de vocês compram um vibrador? Compram uma lingerie? Compram um gel? Ou pensam assim, ah, agora é dia dos namorados Dia dos namorados está chegando, né, gurias? Então, nossa, é dia dos namorados Então eu vou pegar e vou pensar numa noite especial Porque tem que programar uma noite especial Porque é dia dos namorados Cara, todos os dias dentro de um relacionamento Todos os dias sozinha Devem ser considerados especiais Não que tu precise gozar, masturbar, ter sexo com penetração todos os dias Mas todos os dias devem ser tratados com carinho, com amor, com dedicação Especialmente, né, Ana? Agora tu falou isso, eu lembrei de uma coisa que aconteceu há pouco tempo comigo Nós que somos mães As mulheres que são mães que estão aqui Se a gente ficar se programando pro dia ideal Que tu tiver descansada Que tu tiver... Esse dia não vai acontecer nunca Esses dias eu fiz isso O meu marido foi botar o nosso filho pra dormir Quando ele saiu do quarto eu tava sentada de lingerie no sofá Tomando uma taça de vinho E ele... Oi? Não tem programação nenhuma hoje em dia de semana Tipo, é isso, entendeu? Tava fim, é isso, é hoje Uma salva de coraçãozinho pra Cássia Maravilhosa Eu nunca imaginaria Com a Cássia falando isso agora Mas eu, Cássia, meu Deus do céu Não sabia Não sabia esse teu lado, né? Então a gente sempre fica pensando, né? Que os nossos pais não transam Que os nossos avós não transam Que, sei lá, as nossas amigas, sei lá Não vão fuder gostoso porque são mãe Até que tu ouve um relato assim De Cássia do nada Domingo, 10 da manhã Chama o vinho porque eu acho que chegou a hora, né? Tipo isso Então, gurias, a gente cresce nessa dualidade De sempre estar esperando um momento ideal Um momento específico A gente sempre cresce ouvindo Que tem uma metade da laranja Que no momento que tu encontrar um parceiro ideal Aí que tu vai começar a gozar de toda a potência Que mora dentro de ti No momento que tu tiver filho Aí tu vai ter uma família E aí a família tu vai se sentir completa Cassiane Tu quando teve filho se sentiu completa? Eu tenho três filhos gatos, né? Não posso falar de filhos meus Que vêm do meu ventre Como é que foi tua experiência assim com maternidade? Então, a maternidade foi exatamente O que me fez olhar praquilo que era vazio dentro de mim Que eu, quem tá aqui já conhece a minha história Eu me tornei mãe E daí eu me dava conta do seguinte Cara, eu tenho tudo Eu tenho um marido incrível Eu tenho um filho maravilhoso Mas falta alguma coisa Eu sou sócia de um escritório de advocacia Tudo que muitas mulheres desejariam eu vivia Mas eu pensava assim Gente, falta alguma coisa O que é isso que falta? Por que eu sinto isso, esse vazio? Eu tenho uma família comercial de margarina Porque quem olha as fotos diz que é comercial de margarina Quem vive o dia a dia ali sabe bem que não é Mas eu tenho tudo E ainda falta alguma coisa Então isso foi o que dentro de mim Me levou a dar o estopim iniciático aí Nessa caminhada do autoconhecimento Eu me propus pra mim mesma Eu quero encontrar a razão pela qual eu estou aqui O que eu vim fazer neste mundo de significativo Eu me sentia perdida no mundo Essa que é a verdade, né? Com um vazio ali no piloto automático Fazendo todo dia a mesma coisa E todo dia com esse sentimento dentro de mim Eu quero encontrar alguma coisa que me dê tesão De levantar da cama todo dia de manhã Pra que a minha segunda-feira não seja um desastre Quando eu trabalhava no direito Essa hora no domingo eu já começava a pensar Puta, amanhã é segunda-feira Amanhã vai começar tudo de novo Amanhã eu vou ter que acordar Eu vou ter que ir pro escritório Eu vou ter que... Sabe? Era horrível Era uma tortura todo domingo Então a maternidade me trouxe Muitas, muitas, muitas infinitas alegrias Mas me trouxe esse olhar e essa consciência Pra esse vazio que tinha aqui dentro Que eu não conseguia entender e saber o que era E, gurias, eu já passei por isso também, né? Pra mim, o meu grande marco Foi no meu último relacionamento Antes de conhecer o Vitor Tinha um sogro, uma sogra Uma cunhada maravilhosa Com cachorro Tipo, ele morava numa casa Era tudo que eu queria Era... Eu amava o meu trabalho Amava Segunda, sexta, trabalhando Aqui me matando de trabalhar Doze horas Mas eu sempre trabalhei Sempre não Depois que eu abri meu consultório Sempre trabalhei com o que eu amei Final de semana ia pra Zona Sul Quem é daqui de Porto Alegre Sabe o que é Zona Sul? Que parece que tá indo pra outra cidade Então eu ia pra praia Praticamente todos os finais de semana Meu ex era surfista O cara era lindo Maravilhoso Atencioso Um príncipe Que eu sempre falo pra vocês, né? Que quem levou Vai dar sorte grande ali Mas mesmo assim Com tudo que eu tinha pedido Assim pro universo Parecia que tinha se apresentado À minha frente Eu ainda me sentia vazia Porque eu tinha também Esses planos Eu tinha coisas a mais Que eu queria conquistar E um dos meus principais sonhos Planos de vida É tipo assim Conhecer o mundo Eu amo viajar E eu sabia que aquela pessoa Do meu lado Eu ia ficar Com ele Não ia ser E eu quero um parceiro Pra viajar na minha vida Eu viajo com as minhas amigas Hoje em dia com os genes Vocês sabem Março do ano passado Eu fui pra Tailândia Passar 20 dias com a Alessia, né? Então Não é esse o problema Mas o problema É quando tu não tem Às vezes alguém do teu lado Também pra fazer esses planos Quando é solteira Beleza Nem pensaria nisso Mas aí também Eu cheguei num momento Onde eu me sentia Num vazio completo Que eu tentava Tomar ali Conta da situação E simplesmente Eu não tinha mais força Não tinha mais pra onde pedalar Eu me vi trabalhando Tipo 12 horas por dia Pra conseguir Conquistar o meu apartamento Que era meu sonho Ter meu apartamento E daí ele também Não queria vir morar comigo Mas ao mesmo tempo Era um parceiro perfeito Ia ser um pai maravilhoso E aí chegou num momento Que eu vi Que eu tava com uma pessoa Que eu amava Com pessoas que eu amava Com uma família maravilhosa Mas aquilo não era pra mim E não tem coisa pior Do que essa sensação De vazio Que tu sabe Que alguma coisa Precisa ser modificada E tu não sabe o que Até que um dia Eu fui numa palestra De uma psicóloga E ela falou Sobre dormir Com uma antena fraca Do lado E cara Aquilo pra mim Fez todo sentido Porque eu falei Nossa As nossas antenas Não estão sintonizadas Na mesma frequência E foi aí Que um belo dia Eu falei Nossa É tudo perfeito Tudo maravilhoso Mas a partir de agora Preciso seguir sozinha E depois disso Minha vida deslanchou Consegui comprar Meu apartamento Conheci mais de cinco países Nesse meio tempo Que era uma coisa Que antes pra mim Era uma tortura Juntar dinheiro Parece que o fluxo Simplesmente liberou Comprei meu apartamento Quando vi Conheci o Gen Seis meses depois Estava aqui com o Gats Que era um plano meu Com uma sócia maravilhosa E tipo assim As coisas simplesmente Se organizaram Então tem momentos Da nossa vida Que essa sensação Do vazio Ela vem pra nos mostrar Que alguma coisa Precisa ser modificada Que apesar Até o cocô Até a bosta É morninha Minha gente Até a bosta É morninha Então as vezes Vocês estão Em um relacionamento Que vocês amam É legal É minha família Mas tá uma bosta Quando tu olha Tu pensa assim Nossa isso não é O que eu quero Pra minha vida Caramba Falta alguma coisa E hoje em dia Eu dou graças a Deus Eu consegui deixar Aquela pessoa livre Pra ser feliz também No caminho dela E eu consegui Escolher o meu caminho Cara Hoje eu vejo Nossa Que tranquilidade Que leveza Como os nossos planos Vão juntos Pelo mesmo caminho E o nosso objetivo aqui Não é nem mostrar Que vocês precisam Encontrar alguém O encontrar alguém É uma consequência Porque a gente vive Em sociedade São bilhões de pessoas No mundo Quando o Vilto Vai juntando Sejam amigos Sejam familiares E por aí vai E essa sensação De vazio Ela só foi Suprida dentro de mim Quando eu fui buscar Meu autoconhecimento Quando eu fui buscar Ginecologia natural Que era uma coisa Que eu já tinha chamado Dentro de mim De estudar as plantas Não ficar naquela coisa De consultório Eu trabalhava 12 horas Com protocolo 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 Estudo 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 Cara E eu pensava Isso não sou eu Eu não cresci no meio disso Eu acredito muito No poder das plantas Eu acredito muito No poder da meditação Da respiração Eu preciso associar isso Ao meu trabalho E foi no momento Que eu comecei a fazer As coisas que eu amava Descobri os meus valores O que importava Para a minha vida Que o fluxo começou A se libertar E isso que a gente fala Né Ana É importante dizer Tu até comentou sobre isso Na maratona dessa semana No Despertar Que muitas vezes A gente espera Um momento Que a gente se vê Encurralada Para tomar a decisão De ir atrás Dessa energia de vida Dessa libido Enquanto energia de vida E eu posso te dizer Que isso aconteceu comigo Eu só olhei para mim E falei assim Cassiane Agora Agora a gente vai buscar Assumir que esse vazio existe E vai buscar Quando eu perdi Uma amiga super próxima Ali eu vi assim Tudo pode acabar amanhã E aí eu vou ter passado Aqui a passeio Então às vezes A gente fica esperando Aquela coisa do Esperar o dia certo Né Exato E se sentir encurralada Para ir atrás Dessa energia Porque muitas de nós O que acontece Acontece o que aconteceu comigo Diariamente Se vê sem essa energia Que obviamente Isso aqui que eu estou contando Para vocês De um vazio Que existia Dentro de mim Isso se refletia Por óbvio Na cama Porque a libido Enquanto energia de vida Se ela não está presente Na vida Na energia que te tira Da cama Todo dia de manhã Ela não vai estar presente Só no sexo Então eu comecei Em busca disso Desse vazio Que não era exatamente Com viés sexual E eu comecei a ver O reflexo dessa energia Em todas as áreas da vida Né Então quando a gente fala Aqui Que libido Não é só energia sexual É energia de vida Está relacionado com isso Porque quando tu te conectar Com essa energia de vida E energia precisa de que Gurias Me cabe aqui falar Porque eu trabalho com isso Energia requer movimento Movimento externo De ir em busca E movimento interno Porque quando tu começa A movimentar a energia Quando tu começa A te conectar contigo As coisas começam a fluir Energia precisa de movimento Vocês nunca viram que Ai Quando eu arrumo o guarda-roupa Tudo muda Né Por que que quando faz Uma faxina na casa Tu te sente melhor Porque existe uma limpeza física Mas existe todo um movimento energético Quando tu arreda as coisas Quando tu tira o pó A mesma coisa acontece Com a gente Quando tu te dispõe A sentar ali E ficar 5 minutos Em meditação Ou 5 minutos Só respirando Quem é que já fez Vaporização do útero Quando tu está ali Fazendo vapor Que tu está meditando Que tu está te conectando Tu está alimentando E movimentando Toda essa energia Que existe dentro de ti Exato E gurias Pensem que A gente cresceu O rodeado de crenças também A nossa família fala Não transa de primeira Porque senão Tu não vai ser valorizada Fecha as pernas Porque isso não é Posição de guria O que mais tu ouviu Não transa de primeira Senão tu é fácil Exato Nossa Meu irmão sempre falava Quando eu falei Para o meu irmão Que eu ia sair com o Gens Ele falou Na verdade Eu já tinha saído E aí ele falou Tu não transou Porque se tu já transou Ele não vai te dar valor Eu acho que era Tipo o primeiro Segundo encontro Primeira coisa Que ele perguntou Tu já não transou E sendo que 4 horas depois Que eu tinha conhecido o Gens Eu já tinha transado E usado 5 vibradores Em 363 dias de namoro Noivamos Por quê? Porque tem valor por dentro Eu sei o que eu busco Ele sabe o que ele busca E eu falei para ele Nossa a gente se encontrou No momento perfeito da vida Porque se a gente tivesse Se encontrado 3 anos atrás Eu era uma pessoa vazia Provavelmente Ele estaria muito mais evoluído Do que eu Porque ele Imagina ele corre Desde os 15, 16 anos Ele trabalha com o que ele ama Desde a adolescência Então seria um momento diferente E provavelmente A gente não estaria junto E eu não teria conseguido Evoluir Porque gurias O autoconhecimento É um processo solitário É um processo dolorido E dizer que é solitário Não significa Que tu vai ter que Quebrar ciclos de amizade Não significa Que tu vai ter que Terminar um relacionamento Para se descobrir Mas significa Que tu vai ter que Ir para o teu canto Ficar quieto Tenta na tua Ter teu caderninho De estudos E começar a refletir Sobre os teus sentimentos Doa a quem doer Doa a quem doer A vida é um sopro Vocês veem que as vidas As pessoas estão indo Estão indo embora E quando vê Tudo passou E daí tu pensa Imagina o seguinte Se tu transa Uma vez por mês Vai significar Que tu transa Tipo 12 vezes Num ano 365 vezes Se tu tem um orgasmo Uma vez por mês Significa que tu tem um orgasmo 12 vezes 365 dias do ano Sendo que é comprovado Cientificamente Que libera endorfinas Serotoninas Ocitocina Que é o hormônio da paixão Os outros são do bem estar A gente aumenta em 30% A nossa produção De imunoglobulina A Que ele está ligado Com a nossa imunidade E tem diversos outros acontecimentos Como até melhora Da nossa testosterona Que também está ligada Ali com criatividade E poder de tomada De decisão Então gurias A gente está aqui Para falar para vocês Que não é sobre sexo Não é sobre penetração É sobre autoconhecimento E é saber Que aqui dentro Vocês têm uma ferramenta Super poderosa Dentro de vocês Então quem olha Para fora sonha Quem olha Para dentro Desperta A gente passa o dia inteiro Na internet Vendo vida de blogueira Que tem umas vidas maravilhosas Que num dia está no México O outro está nos Estados Unidos No meio de uma pandemia E tu pensa Nossa Esse momento nunca vai chegar Para mim Que bosta de vida Que eu tenho As pessoas indo para os Estados Unidos Fazer turismo E se vacinar E daí tu pensa Nossa Eu vou ser vacinada Só ano que vem Nesse ritmo E tudo mais E aí tu começa A entrar num pânico generalizado O teu cérebro Ele tenta te defender Das situações Então O teu cérebro Ele pega Todas as informações negativas Que estão acontecendo ao redor Tipo Todas as mortes Todas as tragédias E começa a fazer Uma simulação No teu cérebro E isso Para te deixar Em pânico Mas ele na verdade Está tentando te defender E não Não é que ele quer Te deixar em pânico Ele quer te defender Para essas situações Não acontecerem contigo Só que se tu não Racionaliza Se tu não para Tu não observa E tu não vê O teu universo O ambiente Que tu está vivendo Tu entra num pânico Generalizado Tu pode estar ouvindo Uma informação De uma tragédia Que está acontecendo Em outro lugar do mundo E sentir A energia dessa tragédia Dentro de ti E ela não cabe a ti Tu pode sim Orar pelas pessoas Que se foram Que estão sofrendo Mas tu não tem Por que viver Essa dor Que está lá Em outro ponto Exatamente Até porque Gurias Nós somos responsáveis Por nós mesmos Um dos princípios Um dos pilares Da ginecologia natural É colocar a mulher Como protagonista E responsável Pela sua cura Então não adianta A gente querer Terceirizar E achar que um remédio Vai solucionar Ele vai solucionar O problema Não a causa A causa Cabe a gente Nós temos este poder E fazendo isso Entrando nessa imersão Entrando nessa conexão Com a gente mesma A gente Aí sim Aí tu está pronta Para acessar E gozar De toda a potência Que existe Dentro de ti Não é à toa Que a nossa vagina O nosso útero Eles são portais De entrada Neste mundo É por ali Que nascem As pessoas Então Ali tem muita energia Tem muito poder Nesse lugar Do nosso corpo E que muitas vezes Esse lugar Passa abatido E esquecido A gente nem lembra A gente muitas vezes Nem sabe como é A nossa vagina Nunca pegou um espelhinho Como a Ana sempre fala Para olhar Para ver como é Não tem nenhuma conexão Com o nosso útero Só lembra que tem útero Quando menstrua E ainda por cima Sofre Porque tu ouviu A vida inteira Que menstruar Tu ouve isso Do teu ginecologista Que o menstruar É uma coisa desnecessária Ou ouve da família Que é algo vergonhoso De porqueira Esses dias Gurias Eu fiz um vídeo Para o Youtube Para vocês terem ideia Onde eu ensinava A lavar a região íntima Um monte de gente Me chamando de porca Porque estaria usando A mão direita Porque a mão direita Depois tu vai dar a mão Para as outras pessoas E tu vai cozinhar Nossa Ai que horror Que gente porca Que se lava E depois vai fazer comida Deus do céu Bom a pessoa não deve Comer num bife então Exato Então gurias A gente cresce ouvindo Que palavra boa é Do caralho E a gente ouve Que palavra ruim É buceta Sabe Então a gente Passa a vida inteira Ouvindo dizer Que Tudo que remete A buceta Vem algo A ruim Horrível A tua vagina E quando a gente Ouve do pênis Nossa Se eu tivesse pau Meu pau tinha crescido Meio centímetro Depois de um elogio Desse Sei lá A gente sempre remete Que pau Cresce Evolui É coisa boa Sensacional Enquanto vagina É algo ruim A pornografia Vê a nossa vagina Como algo Extremamente delicioso Mas completamente Descartável Funcionou pra mim Usufruir ali Foi gostoso Sensacional Mas Próxima Vamos pra próxima Então gurias A gente cresce Ouvindo essas coisas E Tá no nosso inconsciente Quando viu A gente mesmo Falou de Coisas que Tipo assim Eu falo mesmo Às vezes tem uma coisa errada E eu falo assim Buceta Cara É totalmente inconsciente Mas no inconsciente Isso aqui também Acaba refletindo Lá embaixo A religião Nos mostra que vagina É um lugar Só pra fazer filho E deu Não serve pra sentir prazer Sendo que o nosso corpo Tem um clitóris Que é externo Um botãozinho Pequeninho Desse Acessível Com dois dedos E que tu não precisa De pênis Tu não precisa De ninguém Pra conseguir Chegar lá E conseguir fazer Toda essa liberação Hormonal Maravilhosa Gurias Não É À toa Que a gente tem Tanta mulher Com ansiedade Com depressão E outros sintomas De inferioridade Como vergonha Culpa Tristeza E isso se acumulando Durante anos É óbvio que vai dar Em uma baita queda Ali de serotoninas De endorfinas Que estão ligadas Com os nossos Estados emocionais Então gurias Então gurias No momento que vocês Aprendem Vocês não precisam Ter orgasmo Todo dia Mas no momento Que eu acho Que vocês devem Ter orgasmo Todo dia Mas vocês não Precisam Vocês tem Quando vocês querem Mas deixar Completamente de lado E ser algo E ser algo Para ser usado Em dia De evento Eu acho Que é o caminho Completamente Errado Cassie No primeiro dia A gente apresentou Uma ferramenta Para conseguir Movimentar As gurias Nesse sentido Exatamente Quem nos acompanhou No despertar Quem acompanhou E está aqui Quem não acompanhou No primeiro dia Nós falamos Sobre uma meditação Que trabalha A ativação A ascensão A elevação Da nossa energia vital Essa energia vital Que nos mantém Vivas Como o próprio nome diz Ela percorre Todos os centros Energéticos Que nós temos Ao longo do nosso corpo Ao longo do nosso corpo Nós temos Sete centros energéticos Que são os nossos Chakras Cada um destes chakras Se localiza Em uma parte Do nosso corpo físico Começamos lá no básico Se localiza no períneo Entre o âmbito E a vagina Vamos ver Quem estava na live Que cor E vai lembrar Que cor Que a gente mentaliza Na hora do Contrar e solta Quando a gente está Focando lá no chakra básico Focado na nossa sexualidade Vamos ver Se tem alguma desperta A gente está fazendo live No da Cassie No aqui Vamos ver Exato Vamos lá Quero ver o que ele vai falar Ai, ai, ai Qual a cor Que a gente mentaliza Quando trabalha É o chakra básico Aê, ai, ai Vermelho, vermelho, vermelho Muito boa E ai, gurias Subindo mais um pouquinho A gente tem ali No nosso baixo ventre Onde se localiza Todo o nosso Aparelho reprodutor O nosso chakra sacral Que é onde fica O nosso útero E é o chakra Que tem o responsável Pelo nosso poder De criação E criatividade Vamos lá E a cor dele é E a cor dele é Deixa as gurias Irem escrevendo E vamos continuando Subindo mais um pouquinho Nós chegamos na altura Do nosso estômago E ali nós temos O nosso plexo solar E a cor dele é As gurias já acertaram Que era o sacral Laranja Sacral Maravilhosas E ai, gurias Subindo do estômago Para o peito A gente chega No nosso cardíaco Que é o nosso Centro energético Do amor Onde a gente trabalha O amor próprio Subindo mais um pouquinho A gente tem O nosso chakra laríngeo Que fica na nossa garganta E está conectado Energeticamente Com o nosso chakra sacral É aqui Nesse centro energético Que a gente trabalha Para colocar A nossa voz no mundo Para colocar Os nossos projetos Em prática Para tirar eles Do papel Subindo mais um pouquinho A gente chega aqui No nosso famoso Terceiro olho Que é o nosso Chakra frontal Que é super ativado Durante o orgasmo Gente Exatamente Responsável Pela nossa Visão Ampla Intuitiva Visão Sabe aquela coisa Que a gente Costuma falar É ver o que os olhos Físicos não veem É isso Está aqui Esse poder Está conectado Aqui com esse centro energético E no topo da cabeça Na coroa Nós temos então O chakra coronário Que é responsável Pela nossa conexão Com a espiritualidade Quando a gente fala De espiritualidade A gente não está falando De nada relacionado A religião Espiritualidade É tudo aquilo Que tu acredita Que existe Acima de ti Exato E gurias Nem chegou Nem chegou Nem chegou De dar tempo De a gente Falar sobre os Ione eggs Porque quando a gente Trabalha com os Ione eggs Não é simplesmente Introduzir um Ione egg Na nossa vagina Né Cássia Exatamente Por que? Porque aqui Tem muita energia Os cristais Assim como as ervas Tem energias Específicas E só colocar um cristal Desse dentro da vagina Sem saber o propósito O porquê Tu está fazendo isso Como é que essa conexão existe O que ele trabalha Vai ser só colocar Um cristal ali É a mesma coisa Da vaporização Existe uma grande diferença Entre fazer vaporização E simplesmente Sentar a pepeca ali Porque vaporização do útero É muito mais Do que sentar a pepeca No vapor E Cássia Tu já se entregou Os Ione eggs Já me entreguei E me surpreendi Com o que eles me trouxeram Vou te falar assim Que eu fui meio descrente Assim como na vaporização Vá Cássia Daqui a pouquinho Tu conta Daqui a pouquinho Tu conta Como é que foi Tu experiência com o vapor Fui com preconceito E meio descrente Nos Ione eggs Mas eu realmente Me surpreendi Na assim No primeiro Na primeira pedra Que eu usei Eu já assim No terceiro dia Já tomei uma lapada Assim ó Pra dizer Não vem Desconfiar de mim Exato E gurias Eu não falo Sobre Ione eggs Aqui no Instagram Por quê? Porque Tem algo muito a mais Além do Contrar e solta Que a gente faz aqui Então Precisa Passar por um mínimo De conhecimento Pra conseguir Utilizar os Ione eggs E entender realmente As propriedades dele Mas é só pra vocês Saberem que existem Ione eggs Que a gente pode Estar usando Durante essa meditação Fazendo o nosso Contrar e solta E também Podendo aproveitar O poder e a energia Das nossas pedras Que é uma coisa Mais diferenciada No nosso segundo dia Cássia O que que falamos? No nosso segundo dia Nós falamos Sobre a energia Que mora No nosso sacral No nosso baixo ventre Ali no útero E do quanto A vaporização E a ginecologia natural E as ervas Podem auxiliar A mulher Nesse processo De autoconhecimento E de conexão E aí nós tivemos A nossa prática De vaporização do útero Exato Gurias Quantas daqui Fizeram a prática De vaporização Cássia Conta como foi A tua primeira experiência Gurias Deixa eu contar rapidinho A minha Porque da Cássia Melhora a história Gurias Eu Eu Quando fui lá Acabar lá Com o meu ex E tal A primeira coisa Que eu fiz Foi lá estudar Ginecologia natural Eu falei Cara Eu vou estudar Porque isso é Uma enorme fonte De passatempo Pra mim Antes eu ia Pra todo Todo final de semana Eu ia pra praia Todo Hoje eu estaria na praia Por exemplo Estaria no Rosa Ele era surfista E tal Certamente hoje A gente estaria na praia E aí Quando a gente Se desligou Eu pensei Caramba O que eu vou fazer Nos meus finais de semana Agora Aí eu aproveitei Pra ir pro autoconhecimento Comecei a fazer Prática de yoga Comecei a cuidar Mais da minha alimentação Comecei a estudar Sobre física quântica E fui estudar Sobre ginecologia natural Então eu passava Os meus finais de semana Estudando Não gostava muito De ir pra festa E quando eu fui estudar Ginecologia natural Eu fui muito mais Pra questão Dos banhos De assento E também Fui muito mais Pra fabricação Dos óvulos Das pomadas Porque Como eu sou da área da saúde Eu sempre penso Mais na coisa tópica Tipo assim Vamos pegar o concentradão Do chá E bora tacar na priquita Pra gente tratar ali A nossa candidias E a nossa cardinerela A fissura Trabalhar com o relaxamento Do assoalho pélvico E tudo mais Mas aí Um belo dia Já tem dia Cassie no consultório Pra quem ouviu Já a história Um belo dia A nossa manicure Porque a gente tem A mesma manicure E ela falou Tu viu que a Cassie Tá fazendo vaporização Do útero Mas eu pensei Mas que doideira Se Cassie se abriu Eu vou lá conversar Com ela Porque alguma coisa Tem aí Porque Cassie Gente Até um tempo atrás Era a musa do terninho Terninho O terninho O dia inteiro Gente Ela ia na manicure E ficava no telefone A gente nem conversava Nem conversava Cassie ficava falando De problema De processo Enquanto tava fazendo a unha Eu indo lá Pra relaxar Passar uma hora Mora quieta Tomando um café Falando de bobagem E Cassiane Só nos processos Até grávida Barriguda lá Falando de problema Sabe E aí Eu falei Nossa Se Cassie se abriu Cassie Uma mulher Workaholic De terninho Advogada Se abriu Vapor É porque alguma coisa Coisa da nossa intuição Que não nos deixa Nunca ir pelo caminho Errado Eu pensei assim Vou experimentar Quero saber O que tem aí pra mim E daí Como eu contei Para as gurias Que estavam com a gente Ali na quarta-feira Foi um dia Que deu Eu tinha tudo certo Pra dar errado O meu marido Chegou atrasado Do trabalho Eu saí correndo A erva Que eu queria comprar Não tinha Eu fiz toda Desajeitada Fiz num recipiente Que não podia fazer Enfim Cheguei na prática Tenho certeza Que isso já aconteceu Com muitos de vocês aqui Cheguei na prática Quando eu cheguei gurias Quando eu Relaxei Respirei fundo E senti aquele vaporzinho Eu pensei assim Meu Deus Muito do que eu busco Tá aqui Eu não sei exatamente como Óbvio que nessa prática Eu não sabia Que eu ia abandonar A advocacia E que eu ia me tornar Terapeuta de vaporização Do útero E que eu estaria aqui hoje Fazendo essa live com vocês Mas eu sabia De primeira Já me pegou ali Alguma coisa E me falou assim Muito do que eu busco Tá ali E dali pra frente Foi um caminho sem volta Graças a Deus Um mergulho assim ó Nas minhas profundezas De uma forma Que eu nunca havia feito antes Eu sou uma mulher Que faço terapia Há muito tempo Mas É o que eu costumo dizer A terapia cognitiva Ela trabalha O que tá no racional E racionalmente Eu entendia Muitas questões Mas Energeticamente Eu resolvi Muita coisa Na vaporização Do útero Especialmente Aquilo que a gente falava Lá no começo da live De energias estagnadas De traumas De dores Que a gente carrega ali Nesse centro energético Eu resolvi muita coisa Relacionada com isso Através da vaporização Do útero Exato E Cassie Quem não pode fazer Vaporização Então Então gurias Vaporização Ela Embora seja Uma prática Da ginecologia natural Ela tem restrições Mulheres grávidas Não podem fazer Vaporização Nem se tiver Com 10 semanas Nem se tiver Com 39 semanas A vaporização É super bem-vinda No pós-parto Acompanhada Tá Depois de cessar Do sangramento Enfim Isso é uma outra Questão Mas mulher grávida Não pode fazer Vaporização Do útero Mulheres Menstruadas Com fluxo Abundante Não pode fazer Também Borrinha do começo E do final Não tem problema E mulheres Sintomáticas De infecção Urinária E candidíase Tá com coceira Tá com ardência Não pode fazer É só Pensar assim Se já tá coçando E tá ardendo Se tu colocar Uma coisa quente Um vapor Vai ser Um desastre Então Não pode também Uma outra Restrição É para aquelas Mulheres Que tem uma Sensibilidade Na vulva Em função De estarem Com fissuras Fissurinha Erruga Erpes Com alguma coisa Aberta Não pode Fazer Vaporização Mas é importante Que se diga Gurias A ginecologia Natural Não se restringe A vaporização Do útero Nossa não Existem outras Ferramentas Da ginecologia Natural Que podem Ser utilizadas Quando a mulher Estiver nestas Situações De restrição Porque todas Essas situações São temporárias Tu não vai ficar Grávida a vida toda Tu não vai ficar A vida toda Com candidias Não vai ficar A vida toda Mestruada Exato Então Todas essas Restrições Temporárias Podem A ginecologia Natural Pode atender A mulher De uma outra Forma A questão Do dia Como por exemplo Um escaldapés Um chá Um banho de assento Porque muito mais vale Também a nossa Intenção Sobre o que a gente Tá fazendo Do que simplesmente Colocar a priquita Lá pra cozinhar Exatamente Entre um O outro E a gente até Já recebeu Muitos relatos De mulheres Que fizeram Escaldapés Ou que foram Só no chá Só no chá Só E que entraram Numa conexão Super profunda Na prática Então é o que eu falo A ferramenta É o de menos Gurias O que mais importa Tá aqui A ferramenta Tá fora Lembra? O que importa Tá aqui A tua intenção A tua entrega Pra essa conexão Mas gurias Eu acho sensacional A vaporização Porque ele é um momento Como se a gente Não é gostoso Quando tu vai fazer Uma unha Vai fazer uma hidratação No cabelo Assim que tu fica parada E uma região Do teu corpo Sendo tratada Com carinho Exato A vaporização Ela pra mim Ela é um espada priquita E não é à toa Que nos Estados Unidos Tem Só em Manhattan Pra vocês terem ideia Tem cinco espaços Que oferecem Vaporização do útero Só que a diferença É que lá Eles cobram Míseros 250 dólares Em média A sessão de vaporização Então ele não atua Só no campo físico No campo físico Sim Tu vai perceber Que vai melhorar A circulação Na tua região íntima Porque é um calor Úmido Então é como Se tu também Tu fizesse teu contraí Solta Ele vai mandar sangue Pra região Vai melhorar A umidificação Depois da sessão Tu vai sentir Como se ela já Tivesse excitada Sabe quando ela Incha Lubrifica O clitóris Fica mais saliente Ele começa a aparecer Essa formação E pras gurias Que tem tensão Na musculatura íntima Ele é sensacional Porque o calor Úmido Ajuda muito No relaxamento Então pra vaginismo Dispareunia Pra mim Ele virou protocolo Durante os meus Tratamentos Protocolados Aquela coisa De evidência científica Associou A vaporização Como um dos meios De relaxamento Do assoalho pélvico Exatamente Pra que que a vaporização É indicada Gurias Além de toda Essa pegada Digamos assim Do autoconhecimento E da conexão Porque a gente tem Um centro energético ali Ela é indicada Pra mulheres Que sofrem com TPM Cólica Fluxo Muito intenso Ou muito escasso Ciclos irregulares Pós-aborto Pós-parto Limpeza de traumas Relacionados Com abuso sexual Limpeza de memórias De escassez Pra mim tudo é difícil Eu nunca consigo Eu nunca vou conseguir Eu não sou boa o bastante Olha, teve uma aqui De fibromialgia A gente teve um relato Sim, um relato De uma menina Que tem fibromialgia Ela toma relaxante muscular Pra dormir Quase toda noite E na noite Que ela fez vaporização Ela dormiu Como se Não tivesse Fibromialgia Sem tomar remédio Mulheres com endometriose Devem Endometriose Sofmiomas Devem São três desordens físicas Que a vaporização É maravilhosa Como auxiliar No tratamento Eu tenho uma das gurias Também Uma das seguidoras Que foi totalmente Descrente também Em relação A vaporização Mas ela falou Se a vagem diz Eu vou lá E vou experimentar E se entregou Pro momento Como eu falei Pra você Se entregue Relaxa No máximo Que vai acontecer Tirar um sorrisinho Do rosto E sentir um calorzinho Na pepeca O mínimo Né Ó A Andréia Tá falando Eu tenho fibromialgia E também Dormi muito bem Maravilhosa E uma das gurias Falou que tava Sentindo dor profunda Por causa da endometriose E há muito tempo Não conseguia Transar sem dor Ela foi lá Foi totalmente Descrente Eu coloquei Esse relato Pra vocês Ontem E ela não sentiu Dor profunda Pra transar depois Como é que tu explica isso? É Como é que tu explica, né Tem coisas que Só a prática Que tu explica Gurias Lembrando Deixa eu só perguntar Uma coisa aqui Perguntar não Responder Gurias que tem Mulheres Duas questões Que eu quero trazer Esterectomia Quem já tirou o útero A vaporização É sim Muito bem-vinda Não só pode Como deve Porque a vaporização Trabalha o centro energético E não o órgão físico E as mulheres Que estão na menopausa Também são muito Bem-vindas Nesta prática Por quê? Ela trata Duas questões De forma muito direta Que é uma queixa Comum de mulheres Nessa fase da vida Que é o ressecamento Vaginal Que a vaporização É maravilhosa E a questão Da insônia Ela é um relaxante Natural Então ela é sim Super bem-vinda Para mulheres Sem útero E para mulheres Que estão na menopausa Também E gurias Vocês podem usar Tanto a erva fresca Quanto a erva seca Para fazer a vaporização Né Cassi? Exato Não tem diferença Gurias De potencial Da erva A única diferença Vai ser o tempo Que essa erva Vai ferver na água Então pode usar A erva seca Uma colher de sopa E pode usar A erva fresca Um punhado Esse aqui seria O suficiente Para um litro de água E essa aqui Gurias É a malvada Essa aqui É a tinhosa Essa aqui É aquela Que dá fogo No rabo Deus do céu O manjericão É uma das Que a gente utiliza Para estímulo Da nossa libido Né? Para quem está Buscando mais conexão E principalmente Quando tu Intenciona Que quer isso Para a tua vida Né Cassi? Exato Por que o manjericão Trabalha libido Gurias? Porque o manjericão É uma erva Que trabalha Elevação De energia Vibracional O que que isso Quer dizer? Ele eleva A tua energia A energia Que tu vibra Num padrão Mais alto Então Não é que ele Vai lá e te dá Vontade de transar Não Lembra que a gente Falou da libido O manjericão É uma erva Ótima Para estímulo De libido Por que? Porque ele traz Essa elevação Energética Como um todo Inclusive Cassi As gurias Devem estar em dúvida Se a gente tem Algum horário Do dia específico Ou alguma lua específica Para fazer vaporização Boa Gurias Com relação ao horário Do dia Eu costumo dizer o seguinte O melhor horário Para fazer vaporização É aquele que tu consegue Ficar Mais Entregue E em silêncio Para mim Para mim é de manhã Para mim é de manhã cedo Para mim 6 da manhã Raiando o dia Para mim é o melhor Horário de todos Se for de manhã Se for no meio da tarde Se for à noite Cada uma vai ter O seu horário Tá Não tem uma regra E com relação a lua Pode fazer vaporização Em todas as luas Lua nova Lua crescente Lua cheia E lua minguante A diferença é Cada uma das luas Tem uma energia Diferente O que que isso quer dizer? Que em cada lua Tu vai ter uma abertura maior Para trabalhar Determinadas questões Gurias Nas plantações Não tem uma lua Específica Para tu colocar A semente na terra Não tem uma lua Específica Para tu fazer colheita Eu não sei se vocês São do mato Mas é assim que funciona Espera tal lua Para semear Tal tipo de planta A gente tem muito isso Na natureza Por que não seria isso Dentro do nosso corpo? Vocês não sabem Que lua cheia É o momento Onde mais nasce bebê Também Então a gente tem Uma interferência Cara A gente está Suspensa no universo Sustentado por gravidade Vocês precisam O que mais Para entender Que lua faz sentido Nos nossos corpos também Não precisa pensar Em nada místico E tal Mas pense em físico Energia Física de colégio mesmo Gurias Em energia Eu tenho certeza Que todos vocês acreditam Porque se não fosse pela energia A gente não estaria Conversando aqui agora Com centenas de mulheres Em nos mais variados Lugares do mundo É só a energia Que nos faz Que nos possibilita Chegar até vocês E uma outra questão Importante é Quando começar A fazer a vaporização Não existe uma idade Certa Tá? A idade mínima É a menina Tem que ter no mínimo Já ter menstruado Mas sobretudo Além da idade Ela tem que entender A razão pela qual Ela está ali Entregue naquela prática O que aquela prática Vai trazer pra ela O que aquela prática Trabalha Porque eu Cassiane Como terapeuta De vaporização Eu não trabalho Com só Sentar pepeca no vapor Pelo contrário Minha frase clássica É vaporização do útero É muito mais Que sentar pepeca no vapor Então ela precisa entender As razões Pelas quais Ela está fazendo Aquilo ali Aquela prática Exato E gurias Vocês precisam Lembrando que Frequência No máximo Ali uma vez por semana Tá gurias Não é de fazer Todos os dias E gurias Uma coisa bem importante Eu não terminei ainda Deixa eu dar mais duas tipadas Eu passei a cuia Meia meia Gurias Vocês precisam Entender uma coisa Pega papel e caneta E quem não participou Da Da nossa prática Ao vivo Precisa fazer Um Um Testezinho Agora Bem simples Eu nem vou me Me perder muito tempo Ó Faz um triângulo E separa Sete listras Ó Faz um triângulo Ali e separa Sete listras Vai pegando Papel e caneta Tá gurias Nossa libido Ela não está Só no sexo Libido Está no dia a dia Muitos de vocês Pensam o seguinte Vagi Eu tenho um marido Maravilhoso Está tudo certo Com o meu relacionamento E tal Mas eu não sinto vontade De transar Eu já estou fugindo Do beijo De língua Porque eu sei Que se ele beijar De língua Ele vai querer Transar Inclusive agora Está saindo uma musiquinha Ali de tiktok Que o cara Pede a toalha E quando a guria Vai entregar As guria Ficam tudo se segurando Porque os caras Tentam puxar Cara Se tu está fugindo De toque De abraço De carinho De pele com pele Tem alguma coisa Muito errada Com isso Né Cássia Exatamente Tu não precisa Ser penetrada Todas as vezes Fato Sexo Não é só penetração Mas se teu corpo Está fugindo De beijo De abraço De carinho Tem alguma coisa Muito errada Com certeza Isso é abertura Para conexão Né gurias Porque a gente Sempre tende a pensar Ah eu estou fugindo Porque Mas eu gosto dele Eu não entendo Por que eu estou fugindo Então tem alguma coisa Tem alguma coisa errada Tem algum bloqueio Aí dentro Que tu precisa olhar Para isso Do porquê Dessa fuga O que não está bom Dentro de ti Porque o fora É sempre o reflexo Do dentro Claro que a gente Não está tirando Aqui da ponta A culpa do cara Que não é legal Né E quando é o marido Que foge Alguma coisa Dentro da vida Dele está em desequilíbrio Para ele estar fugindo Daquele toque Só que as vezes Ele é quem Não consegue Ter abertura As vezes Autoconhecimento Para saber O que está se passando Aqui Mas eu vou ensinar Agora uma ferramenta Para vocês Que vai ajudar A dar uma clareada Para vocês entenderem Aonde pode estar Escapando Essa energia Então façam Uma pirâmide ali E façam Sete listas Lembra que eu sempre falo De carta de valor Isso aqui É uma bela base Para começar Sua carta de valores Aqui embaixo Tu escreve Físico Depois tu escreve Emocional Depois você escreve Relacional Eu nem vou perder Muito tempo Eu só vou passar Um script Para vocês fazerem Depois da live Isso aqui Tempo É importante Essa ferramenta Né Cassi Muito Trabalho Não adianta Querer sentar Muitas vezes Trabalho Finança Essa ferramenta Traz uma clareza Intrigida E fé Porque gurias Muitas vezes Não adianta Tu querer sentar Tua pepeca No vapor Se tua cabeça Tá uma bagunça E tu não consegue Relaxar Exato Daí vocês vão dizer Ai eu não senti nada Não me veio nada Mas tua cabeça Conseguiu desconectar Sabe que muitas de vocês Às vezes Vão deitar na cama E pensam Ah hoje tem que ir Porque nossa Faz 20 dias Já que eu não transo Faz 20 dias Daí tu quer se forçar A ter um toque íntimo Mas aí Algo dentro de ti Diz que algo Não vai bem Então gurias No cérebro A gente tem um centro Chamado Amídala 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 É um centro Que controla Medo e ansiedade Não é amídala Que tá aqui na garganta É amídala Que tá aqui no cérebro Já mostro pra vocês Aqui de novo A revisão dos nomes Gurias Amídala 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 É um centro cerebral Que controla Medo e ansiedade Toda vez Que tu vai Pra uma situação Tipo De deitar Na cama Pra transar A tua amídala Faz um parâmetro Geral Bom Será Que dá pra transar Será Que estou segura será que é o ambiente certo, será que é a pessoa certa, só que aí tu lembra, bah, esqueci de pagar um boleto, o que o cérebro faz? Ele desfoca totalmente e não consegue te deixar relaxar, talvez ele pense, nossa, mas eu tô com um parente meu que tá mal lá de covid, como é que eu vou relaxar pra conseguir transar? Sendo que sexo não é só prazer, sexo é saúde, no momento que a gente tá com a nossa sexualidade, não só sexo e penetração, tá, gurias? Quando a gente fala sexo, vocês devem achar que é já penetração, abrir as pernas pra alguém, mas não é isso, é tá de bem com a sua sexualidade, sentir aquela energia gostosa ali na base da coluna, sentir o vermelhão ficando quente, ficando vivo, né, gurias? Então, o nosso cérebro, ele registra muitas memórias e se tem alguma coisa que tá te incomodando aqui dentro, vai fazer com que tua conexão, o cérebro, vagina, fique atrapalhada, fique cortada e a gente só vai conseguir relaxar a nossa vagina no momento que a gente conseguir acalmar o nosso emocional. Então, a vaporização é uma ferramenta maravilhosa, por isso que eu acho ela fundamental pra quem tá com libido, baixa disposição, dificuldade de excitação e tudo mais. A nossa meditação é uma ferramenta comprovada cientificamente que faz acalmar o teu cérebro, por isso que usar o contrai sol, tá mentalizando as cores, mentalizando o bom funcionamento do nosso corpo, funciona muito bem, inclusive tem estudos científicos que mostram que tu não precisa tocar um piano literalmente para teu cérebro sentir a sensação de tocar um piano. Então, já fizeram estudos colocando sensores na cabeça e a pessoa imagina que tá tocando um piano ou algo que ela já faz. Ah, eu vou imaginar que eu estou jogando tênis. Cara, no teu cérebro, ondas cerebrais de como tu estivesse jogando funcionam. Quer uma prova viva que isso acontece mesmo? Quando tu assiste um filme de terror, tu não sente um pânico por dentro, mesmo sabendo que é um filme? Quando tu vê um filme erótico, tu não fica lubrificada em poucos segundos? É porque teu cérebro, ele começa a vivenciar aqui dentro a sensação e começa a liberar os hormônios do bem-estar. Então, a primeira regra é, tu precisa acalmar o teu cérebro pra deixar essa energia fluir e tu precisa se sentir vivenciando essas sensações, senão essas sensações, elas simplesmente não vêm. E aí, a gente precisa começar a acalmar o nosso cérebro e saber que a gente pode deixar os problemas de lado momentaneamente, porque no momento que a gente deixa os problemas de lado momentaneamente, aí a gente consegue pensar melhor sobre eles e conseguir encontrar uma nova solução para os problemas, né, Cassi? Exatamente. E uma questão muito importante é que o momento que a gente vive, tá um índice de ansiedade muito alto, né? A gente tá vivendo um caos, na verdade, né, externo, e isso tá reverberando na gente com situações de ansiedade, enfim, em todo mundo. É uma situação ansiogênica por si, né? Não saber como vai ficar, como, enfim. E o que que a meditação traz? Cada vez que tu senta pra meditar, e vejam bem, gurias, aqui a gente não tá falando de passar 40 minutos meditando, tá? A gente tá falando de uma, como é que se diz, de uma disciplina ali, de todo dia tu te comprometer com 5 minutinhos. Cada vez que tu faz isso, e que tu respira, e que tu medita, tu tá mandando uma mensagem pro teu cérebro, dizendo assim, tá tudo bem. O nosso cérebro é igual uma criança, ele precisa saber o que vai acontecer. É por isso que quando a gente faz vaporização, eu sempre digo, ritualiza, faz alguma coisa, explica pro teu cérebro que aquilo vai acontecer. E quando a gente medita diariamente, 5 minutos que seja por dia, tu trabalha isso no teu cérebro, tu diz pro teu cérebro, tá tudo bem. Esse medo que tá aí, ele não precisa ficar assim, tá tudo bem. Isso é da nossa natureza humana, como a Ana já explicou, é esse negócio de fuga, de eu preciso fugir, eu preciso fazer algo, é o nosso instinto de sobrevivência. Mas cada vez que a gente senta pra meditar ou pra vaporizar, a gente tá mandando esse recado pro nosso cérebro, tá tudo bem. Exato. Então, gurias, nessa ferramenta, ó, aqui embaixo vocês escrevem físico. Nesse físico, depois tu vai pensar com carinho, não agora, presta atenção aqui, tu vai pensar numa nota de 0 a 10. E pensa qual nota que tu dá pra tua sensação contigo mesma, quando tu se olha no espelho, quando tu olha pra tua vagina, de 0 a 10, tu odeia ou tu ama ela. O quão bem, o quão sem neura tu está em relação a isso. Lá, quando a gente fez a live, deu média de 6, né, gurias. Tá? Então, tu vai lá e tipo assim, ah, bah, eu não consigo transar de luz acesa, eu tenho vergonha da minha vagina, eu tô incomodada com o cheiro, eu sei que eu vou transar, vou ter candidias e vou ter infecção urinária, e daí isso já tá me bloqueando. Ponto, vai lá e dá uma nota. Dei um 6, por quê? Porque eu tenho infecção urinária, porque eu tenho flato vaginal e porque eu tenho vergonha do meu corpo. Dá três situações, pelo menos, pelo qual tu tá dando essa nota. Depois tu vai pro emocional, bah, tá 5, porque eu tô chorando com frequência, desconexão com o parceiro, né, não tá rolando e minha TPM tá muito severa. Daí tu vai lá e dá uma nota, a tua nota. Depois tu vai pro relacional, relacionamento no trabalho, com os amigos, com o teu parceiro, com a média das pessoas que tu vive. Tem algum relacionamento que esteja te incomodando? Não, nossa, pra mim tá 9, tá maravilhoso. A única coisa que poderia modificar aqui é ter uma melhor conversa com o parceiro, só pra ele, pra mim não ficar toda vez pedindo pra ele lavar a louça, porque isso é uma coisa que eu tô botando pra debaixo do tapete. Todo dia eu tô falando pra ele fazer essas coisas e tá começando a me incomodar, principalmente depois de um ano. Daí tu vai lá e tu lista as coisas que estão te incomodando no relacional. Depois tu vai no tempo, tempo para si, tempo para o seu relacionamento, caso tu esteja em um. E vai lá e dá uma nota. Antigamente esse era o meu ponto fraco de vida. Minha nota era tipo 3, sabe? Porque eu trabalhava 12 horas por dia com o que eu amava, mas eu não tinha tempo pra me alimentar direito, não tinha tempo pra ir no banheiro direito. Comecei a ficar meio depressiva porque minha sala não tinha janela, então eu não via a luz do sol o dia inteiro, eu só via a luz do sol nos finais de semana. Então isso começou a pegar firme pra mim. Hoje em dia, completamente solucionado. Hoje o tempo pra mim virou a melhor. Mas daí pensa, não, vou dar 4. Por quê? Porque eu perco muito tempo no trânsito. Porque eu me dedico muito tempo pro meu trabalho. Depois chego em casa e eu só quero dormir, quero descansar. Ou outra, tipo a Cassi, sou mãe, tô num período onde os filhos estão me exigindo demais. Às vezes tu tá com um bebê e tu precisa listar isso. Doa quem doer, tu não vai jogar teu filho fora. Tu só precisa ter consciência do que está te incomodando pra depois tu poder traçar alguma estratégia que realmente vai funcionar. Porque a gente sempre tem alguma coisinha de diferente pra poder fazer que tu vai conseguir melhorar os teus sentimentos dentro de ti. Depois tu vai pro teu trabalho. Tu trabalha com o que tu ama? Ou às vezes tu gosta, tipo, dos seus colegas de trabalho, mas odeia o teu cargo. Então tu vai lá e dá uma nota ali pra como anda o teu trabalho. Ah, tá bom. Não tá ruim. Tá bom. Dá um setzinho então. Depois tu vai pra parte financeira. À noite tu fica pensando nos boletos que tu tem pra pagar. Às vezes tu tá com uma dívida enorme, tu não sabe como vai sanar ela. Quem é que vai ter libido no meio de boleto, né Cassi? Exatamente. Não tem como. Então tu vai lá e tu dá uma nota. Bom, tá equilibrado. Não tá tanto quanto eu gostaria. Eu sei que precisa melhorar, mas pelo menos vai dar certo. Depois eu coloco nos stories, tá gurias? E depois tu vai na tua fé. Hoje em dia pra mim a minha fé é o que ficou pior no meio disso tudo. Porque tu vê muita gente nova morrendo. E daí tu pensa, nossa, tanta pessoa ali morrendo, jovem, não sei lá o que. Tu começa a se questionar e se for eu daqui uma semana, será que eu já fiz tudo que eu gostaria da minha vida? O que que tá faltando aqui pra o meu propósito, o vazio? Então na fé não entra só tua crença em algo superior, mas entra a tua espiritualidade. O teu propósito de vida, o quão tranquila tu tá com tudo que tu tá buscando aqui. Pra mim, apesar de eu trabalhar com o que eu amo, estar com uma pessoa que eu amo, com os gatos que eu tanto sonhei, eu comecei a pensar, caramba, se eu for daqui uma semana tem muita coisa que eu quero fazer. E isso começou a me dar uma sensação de ansiedade absurda. E eu tive que falar isso pro gente, tive que abrir. Ele nem sabia. Que eu falei, nossa, que bobagem, né? Eu, com tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, eu ficar pensando nesse apego. Sendo que todo mundo vai morrer, né? Fato. Vão vir antes e depois. É a única certeza que a gente tem na vida. A única certeza, desde que tu, momento que tu vingou como sementinha isso. E daí tu fica pensando, nossa, que apego. Todo mundo vai. Se for agora ou for depois, no fim não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas enquanto tu tá vivo, faz diferença. Enquanto tu tá vivo, faz diferença. Então, pra mim, hoje em dia, é no máximo cinco. E eu sei o que eu preciso fazer. Eu preciso voltar mais com as minhas práticas de yoga. Eu precisei focar mais na minha meditação. Minha nota subiu, tava lá embaixo, tava em quase zero. Aí eu voltei a fazer minhas meditações diárias, que eu tinha parado de fazer. E vou lá e vou traçar estratégias em relação a isso. Tudo que estiver nota sete para baixo, aí tu dá uma atenção especial e vê as coisas que tu precisa transformar na tua vida. A partir disso, façam sua carta de valor de pessoal, carta de valor de relacionamento. Entendam os sabotadores da vida de vocês, que tudo começa a trazer clareza do que vocês estão buscando. Isso transforma vidas. Não tem como fazer a transformação se a gente não tiver clareza, né, gurias? Até o amor próprio não tem como a gente trabalhar porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, se a gente não conhece a si mesma, e quando a gente fala de conhecer, a gente não tá falando só de conhecer o lado iluminado, porque todos nós temos luz e sombra, nós todas temos sombras, sentimentos que não são bons e que a gente sente aqui dentro. E tu sente aí, mesmo que tu minta pra ti mesma, ou tu não queira admitir, tu sente, porque se não sentisse, não tava aqui, tava lá no caminho da iluminação, que não tem boleto nem covid. Mas é preciso olhar pra isso que não tá legal. É preciso olhar pra si e falar, ok, aqui dentro tem sim, tem mágoa, tem raiva, tem medo, tem insegurança. E trabalhar isso, porque só a partir do momento que tu reconhece a existência disso, é que tu consegue dedicar tempo pra isso e despertar pra entrar no caminho da conexão e trabalhar tudo isso. Nós somos seres humanos, a gente tá aqui pra trabalhar todo dia um pouquinho dentro de nós, pra que a gente possa, cada dia, se tornar a nossa melhor versão. Exato. E, gurias, se é pra ficar alguma mensagem pra vocês, é relembrando que até a merda é morninha. Eu amei, exatamente. Até a merda é morna. Então, morno não serve, gente. Morno não dá libido. Morno não dá tensão. Morno não se toma nem chá. Exato. Morno não se toma nem chá, não se toma café. E por que que tu tá deixando tua vida no morno? Fazendo todo dia as mesmas coisas no teu cotidiano, não buscando em ser uma pessoa melhor, mais evoluída, mais feliz. Não precisa acontecer coisas grandiosas na tua vida. Mas eu sei que aí dentro, às vezes, tu tá empurrando muita coisa com a tua barriga, achando que é assim, era pra ser meu destino. Não precisa ser assim. Então, se tu sente ainda sentimento de culpa, inferioridade, medo, tristeza, apatia, que é falta de libido de viver, falta de exposição. Cara, imagina que tu tá em cima de um muro. Ou tu tá do lado do muro ruim, ou tu tá em cima do muro. Variando. Eu quero, eu desejo, mas não consigo fazer. Gurias, saiam de cima do muro. Eu só consegui evoluir na minha vida quando eu saí de cima do muro. Quando eu comecei a ficar ativa nas minhas decisões. Cara, desde que eu vim morar aqui com o Gens, eu ficava reclamando do guarda-roupa. Cara, a gente não tem espaço no guarda-roupa. Se vocês vissem o estado onde estão minhas roupas, vocês iam chorar por mim. Até que a faxineira de casa reclamou. Sexta-feira. Ana de Deus, não tem lugar pra colocar esses lençol, essas toalhas, porque fica tudo junto com as nossas roupas. E ela falou, por que que tu não manda fazer um closet novo com uns tabuão assim? Olha, vai cabrer o dobro de coisa. E eu pensei, ô caralho, tu resolveu uma coisa que eu tô há meio ano me enchendo o saco todos os dias e reclamando. Sendo que eu tenho condições de pegar e fazer uns tabuão ali e resolver meu closet com pouca grana. Pronto, já mandei pra arquiteta, ó. Essas são as medidas. O que que dá pra fazer? Ela falou, dá pra triplicar o tamanho do teu espaço e organizar direito tuas coisas. E eu daí, eu falei, nossa, vou fazer surpresa pro James. Ele viu os stories e viu, descobriu que vai ser um presente aí de dia dos namorados. Mas, cara, eu tava em cima do muro e isso é uma pequena coisa, mas que tava fazendo grande diferença no meu dia. Porque todos os dias eu tava pensando, cara, as minhas roupinhas tão tudo ali jogada, tudo empoeirada. Os gatos tão dormindo todo dia em cima, sabe? E era uma coisa que estava atrapalhando minha vida todos os dias. Fui lá e resolvi. Às vezes pode ser uma questão, assim, de organizar a gaveta. Às vezes pode ser uma questão de, pela primeira vez na vida, tu pegar um diário e escrever sobre os teus sentimentos e colocar clareza sobre a escuridão que tu tá vivendo. Não precisa necessariamente ter grana para arrumar as coisas. Porque quando eu comecei a arrumar minhas coisas, 5 anos atrás, minha vida era aqui, ó, numa escassez financeira. Tá, tinha dinheiro, mas era um dinheiro pra viver e organizar meu apartamento, que era a minha vontade principal. Vocês viram nos meus stories hoje. Eu morei 12 anos num apartamento caindo as portas porque eu não tinha dinheiro pra reformar. Só ia colocando as portas conforme o escupinho comendo ia caindo, sabe? Mas, gurias, façam alguma coisa pra agir. Eu, pelo menos naquele momento, eu tava insatisfeita, mas eu tinha planos. Eu sabia que eu tava trabalhando 12 horas por dia, guardando dinheiro, não gastando em nada, porque eu sabia que eu tinha um propósito pra transformar a minha vida. Então, façam um plano de ação. Nada pior do que ficar naquela... Estagnação. É, ficar naquela encruzilhada do caminho sabendo que tu vai ter que tomar algum dos lados e sempre vai ter o lado bom, sempre vai ter o lado ruim. E deixa o universo te mostrar o que vai vir nesse meio do caminho, né, Cassi? Exatamente. Eu costumo dizer, gurias, que quando a gente toma coragem de tomar uma decisão, o universo olha pra ti e fala, então vamos. Eu tomo isso por mim. Quando eu decidi, no ano passado, que eu acho que tá fazendo mais ou menos um ano que isso aconteceu, eu decidi assim, não dá mais pra ser aqui dentro do direito, milhares de vozes falavam dentro de mim. O que que tua família falou? Nossa, é sério isso? Milhares de vozes falavam dentro de mim, puta que pariu, Cassiane, tu estudou sete anos da vida, cinco de faculdade, dois de pós-graduação, tu tá há doze anos nisso, pra agora largar tudo? E a carteira da OAB e o título de doutora? Eu sou de uma família que tem um monte de advogada, delegada de polícia, juíza... Foda-se, eu não vou mais viver infeliz, se eu morrer amanhã eu não fiz nada do que me desse tesão e me aquecesse o coração. E, gurias, desde que eu dei o primeiro passo, que eu tomei essa decisão de encerrar esse ciclo dentro do direito e me abri, eu lembro como se fosse hoje, eu me ajoelhei na sala da minha casa e falei, eu estou pronta, eu quero, me mostra o caminho, eu estou aberta, eu sei que não é no direito. Porque eu dizia que eu não queria, mas no fundo eu não queria me desapegar daquilo ali, daquele título, daquilo que eu tinha estudado, das expectativas que a minha família depositava em mim. Eu pensava até no meu marido, sabe? Putz, ele me conheceu no Tinder há oito anos atrás e eu era uma advogada. E agora eu vou ser uma vaporizadora de pepeca? Então, gurias, o universo só que é o primeiro passo. Eu posso falar isso por mim. Quando eu dei o primeiro passo, o universo olhou pra mim e falou, então vamos embora. Dois meses depois ela tava me mandando vídeo lá da manicure, me dizendo que não acreditava que eu tava trabalhando com vaporização do útero. E olha que coisa, Cassi, quando eu também passei por esse momento de encruzilhada, mas eu falei, cara, eu tô pronta, eu quero agir, mas não sei como agir. Pior que eu também me ajoelhei no chão e eu falei, universo, eu tô pronta, só me mostra o caminho. Daí vem aquela sensação, se ajoelha e chora e fala, caramba, o que vai ser de mim? E hoje eu tô aqui, nossa, uma nova mulher, transformada. Quem me conhece cinco anos atrás, gurias? Eu era daquelas que achava que fisioterapeuta ia ganhar no máximo três, quatro mil reais por mês. Nossa senhora, que ia ser sofrência, que ia ser tudo lutado, sofrido. Eu vim do interior, a gente sabe que a gente cresce ouvindo falar que a gente tem que se matar de trabalhar pra ser merecedor de conquistar algo e antes eu trabalhava 12 horas por dia e daí eu vivia nessa escassez, nesse sentimento, vivendo de protocolo, sendo que na verdade eu precisei me abrir pra ginecologia natural, precisei me abrir pra outros conhecimentos, né, pra fazer parte, pra conseguir melhorar em mim e poder transformar a vida de outras pessoas nesse momento. E muitas vezes, gurias, a gente fica esperando uma garantia, eu preciso garantir que... E tem uma coisa que eu aprendi, não existe garantia pra nada, eu já te cortei. Tem uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo que é, quando tu não tá no teu propósito, quando tu não tá no teu caminho certo, nada vai dar certo, sempre vai travar alguma coisa. Eu fiquei 12 anos dentro de direito e toda vez que eu ia ser promovida dentro de um escritório, acontecia alguma coisa. Ah, tu é uma ótima advogada, mas a fulaninha agora vai ganhar o cargo de chefia. Tu é uma ótima advogada, mas... E desde que eu me conectei com o meu propósito, que eu tomei essa decisão, as coisas fizeram assim, ó, o caminho foi fluindo e tudo foi fluindo, sabe? Então não tem garantia. Quando eu tomei essa decisão, eu não tinha nenhuma garantia. Eu não sabia que eu ia reencontrar a Ana, que isso... Cara, a gente se reencontrou, a gente ficou, sei lá, 3 anos fazendo unha. Quase 3 anos. No mesmo horário, se vendo toda semana e não se dando oi. Não se dando oi, porque a Cassie não tinha nada a ver comigo, nada a ver comigo. Exatamente, exatamente isso. Que loucura, né, cara? Que coisa boa, né? Agora tá ali, comadre, tomando chimarrão junto. Se vendo praticamente todos os dias, trabalhando em conjunto. Exatamente. Ai, Cassie, que coisa boa, né? Poder fazer todo esse processo. E ano passado, a Cassie fez um protocolo pra mim de vaporização. Apesar de eu estudar ginecologia natural, quando a gente tá cuidando da nossa saúde, eu sempre gosto de pedir opinião para outras pessoas, pra enxergar de fora. E cara, Cassie fez um protocolo pra mim. Meu ciclo tava todo irregular. Cassie, eu comecei a menstruar toda a lua nova. Meu fluxo, essa vez, durou dois, três dias. Eu reduzi cerca de 20 ml de fluxo, gurias, esse mês. E foi só a vaporização. A única coisa ali que eu fiz de diferente ali no meio desse processo, pra fazer todas as transformações. É sensacional. Quando a gente se conhece, né? E tem uma frase ali com o Fabiano Gomes, meu querido mentor ali de vida. Você me fala, as dores do corpo são as dores da resistência da alma. Então, eu tive candidias de repetição. Eu tive infecção urinária de repetição. E veio justamente em momentos onde eu não conseguia libertar, eu não conseguia soltar. Porque eu tinha medo novo, medo incerto e como vai ser as coisas. Exatamente. E, gurias, pra quem está com dificuldade no meio desse processo, Cassie, conta um pouquinho mais como vai ser o despertar. A gente explicou que vão ter seis semanas de acompanhamento. A gente explicou tudo certinho pra quem quiser fazer sozinha. Quem acha que já consegue caminhar sozinha. Cassie, vamos explicar pras gurias. Anotem aí, porque vocês vão saber como fazer sozinhas, caso vocês queiram fazer sozinhas. É uma fase que eu passei na minha vida com um protocolo. Olha ali, toda científica, né? São semanas de coisas que eu fiz na minha vida. Mais ou menos assim, a Cassie também fez coisas muito parecidas. E a gente juntou as ideias e fez um programa muito legal chamado O Meu Despertar, uma imersão fantástica de seis semanas. Exato. Anotem aí, anotem aí. A gente vai dar uma super ideia do que vocês podem estar fazendo pra quem, às vezes, grana é uma coisa muito limitadora. Caso tu não tenha menos de 40 reais pra investir por semana em ti mesma. Caso tu não tenha 40 reais pra investir durante seis semanas, tá? Exato. O que é o Meu Despertar, né? Na verdade, nós juntamos, a Ana e eu, ferramentas que fizeram sentido ao longo da vida pra nós duas. Então, o Despertar, ele é um misto de vaporização do útero, meditação, ferramentas de coach, tomada de consciência e clareza. Qual que é o nosso propósito com o Meu Despertar? Primeiro é abraçar um número maior de mulheres do que a gente consegue individualmente. Eu, como terapeuta de vaporização, e a Ana como físio e como coach. Então, a nossa ideia é pegar essas mulheres... Algumas nem sabem, mas eu tenho formação internacional em coach. Olha ali! Chegou a dar uma travada. Chegou a dar uma travada. Eu tenho formação internacional em coach. Como eu vi, sempre eu falo pra vocês de carta de valor pessoal, de relacionamento. Cara, eu tive que estudar, me aprofundar, tirar título pra poder falar com mais propriedade do negócio. Exato. Então, o que a gente fez no Despertar, gurias? A gente juntou as nossas maestrias, com o perdão da redundância, e fizemos uma imersão de seis semanas, onde nós iremos caminhar juntas. O que significa caminhar juntas? Significa que o Despertar, além de toda uma base de conhecimento, onde tem aulas que explica tudo sobre vaporização do útero, tudo sobre chakras, aulas com vaginas reais, que a Ana disponibilizou ali, pra ter consciência da região íntima, toda a anatomia física e sutil do corpo da mulher, nós teremos, ao longo destas seis semanas, encontros semanais ao vivo, pelo Zoom. onde nós faremos juntas a prática de vaporização e lá dentro do Despertar, nós temos opções minuciosamente explicadas para aquelas mulheres que não tem como fazer a vaporização naquele dia que nós fizemos, porque estão ou grávidas ou menstruadas ou com candidíase. Todas essas lives, todos estes encontros, não serão lives, todos estes encontros semanais do Zoom ficarão salvos dentro da plataforma, para aquelas que não conseguirem acompanhar naquele dia, o que hoje não acontece nas lives abertas que nós fizemos. Nós teremos vaporizações à noite e de manhã cedo, para contemplar também as mulheres que moram fora do país. E o que tem de gente do Japão, da Espanha, de Portugal, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos que vão fazer o Despertar, tá sensacional. Exatamente. Alemanha. Então, é tudo pra fazer no teu tempo, tá? Junto com essa prática semanal, nós temos ferramentas semanais pra serem usadas por ti, uma coisa vai conectando com a outra, tá? Eu mostrei tudo bem certinho nos stories, tá, gurias? Tem uma base ali, ó, Canadá também, tem uma sequência ali de 44 aulas já salva, pra vocês verem e reverem a hora que quiser, tudo é vitalício. Mas, gurias, anotem aí, ó, o primeiro encontro que a gente vai fazer é dia 26 do 5. Então, a gente abriu antes as inscrições, pra dar uma base de aulas, pra vocês já irem se preparando, se aprofundando no autoconhecimento de vocês, e aí sim poder ser um processo que realmente vai funcionar, porque funciona, gurias. A gente já experienciou isso com grupos menores, com acompanhamento mais forte ali, e agora a gente abriu uma turma maior com um preço bem mais inferior. Um terço do que a gente costuma cobrar pra uma mentoria ali de no máximo 30 pessoas, pra tornar o despertar acessível pra todas vocês, mas com a mesma força, com a mesma intensidade, com a mesma entrega. Além disso, gurias, nós temos no despertar a indicação, onde eu falo minuciosamente a atuação da erva no campo físico e no campo sutil, de 10 ervas pra serem utilizadas ao longo destas 6 semanas, tá? Tem também aulas sobre ervas, aulas genéricas sobre a propriedade das ervas, como é que elas atuam, como é que elas podem ser usadas no chá, no banho de assento, na vaporização. Tá tudo esmiuçado lá dentro, pra fazer no teu tempo. As práticas ao vivo ficam salvas pra fazer quando vocês quiserem. Nosso primeiro encontro ao vivo é no dia 26 do 5, onde nós estaremos em uma noite de lua cheia, dia de benção mundial do útero. Escutem isso. E noite em que teremos um eclipse lunar total. Então é uma noite de muita potência energética que nós escolhemos pra dar o start nesta nossa imersão, que começará numa lua cheia e terminará em uma lua nova. Nós andaremos, caminharemos juntas durante 6 semanas neste processo de despertar. Vocês fazem a vaporização com nós dia 26. Já tem a aula liberada lá das duas ervas que vão ser as sugestões. A gente dá uma aula sobre elas, tá? Pra vocês entenderem todas as atuações dela, porque às vezes tem uma queixa mais de TPM, às vezes tem uma queixa de menstruação, às vezes tem um pouco mais de libido. Então ali a gente fala sobre o potencial da erva pra tu poder direcionar um pouco mais. Não é uma mentoria pessoal. É uma mentoria em grupo. Então a gente selecionou 10 ervas ao longo do processo pra vocês irem conhecendo elas e sentindo a sensação de vocês. Primeira coisa, começou o processo, precisa ter um caderninho pra tu ir anotando tudo que tu vai sentindo semana após semana. Fez a vaporização dia 26, nessa mesma semana vocês vão ter uma sessão de clareza comigo. Fica salvo pra vocês poderem fazer a hora que vocês quiserem. Pra vocês terem ideia do que vocês estão buscando. Definir as metas, curto, médio, longo prazo da vida de vocês. E também vocês vão ter uma meditação da semana. Focada nos chakras, associando o nosso contrai e solta ali pra fazer o fortalecimento da tua musculatura íntima. Nosso segundo encontro é que dia, Cassi? Dia 10 de junho. Tá. Nesse 10 de junho vai ser uma lua? Nova. E aí a gente vai estar trabalhando o quê? A gente vai estar trabalhando. Já teremos trabalhado a clareza, já sabemos o que queremos trabalhar ao longo destas seis semanas. Então estaremos na lua nova, estaremos trabalhando as nossas intenções, colocando a nossa energia e intencionando aquilo que a gente busca no despertar. Nessa semana a gente vai ter uma meditação nova. Cada uma dessas semanas a gente vai ter uma meditação focada no propósito da semana e também na fase da lua, né? Exato. Vocês não cortam o cabelo na lua certa e não tal? Não se plantam as coisas? As mares não modificam? Então a gente vai trabalhar com a semeação, plantação, colheita e preparo da terra, tudo conforme a lua, nossa terra interna, feito? Exato. E nessa semana vocês vão aprender a fazer a carta de valores pessoais de vocês. Essas aulas das ferramentas, elas são aulas gravadas, especiais, para vocês fazerem a qualquer hora. Porque no momento que tu faz a vaporização, ali é o momento da gente celebrar, estar juntas, ter uma aula da semana sobre algum tema específico e tirar dúvidas. Não é para ter que ficar ainda refletindo, porque a gente faz o vapor, deixa as sensações fluírem e depois aplica a ferramenta. Nessa semana, carta de valores pessoal. Depois o nosso próximo encontro é? No dia 19 de junho. Que é uma lua crescente. Ali a gente vai estar trabalhando o que? Visualizações, colocando energia na concretização daquilo que a gente intencionou lá na lua nova. Para essa semana também, duas ervas diferentes. E como recém vai ter passado o dia dos namorados, a gente vai aprender a fazer a nossa carta de valores pessoal, de relacionamento. Então, mesmo que tu esteja sozinha, tu tem mãe, tu tem pais, tu tem amigos, tu tem filhos. E mesmo que tu não queira sentar com outra pessoa para fazer a carta de valor, tu vai aprender pelo menos a dialogar, conversar e saber expressar o que tu busca dos outros relacionamentos e colocar teus limites bem definidos. Isso, acima de tudo, é muito importante para qualquer relacionamento fluir com naturalidade. Meditação nova essa semana. Meditações curtas, gente, que vocês podem fazer de qualquer lugar. Tipo, vai, eu não tenho paciência de sentar e meditar. Bom, tu vai ter esse áudio para poder fazer tomando banho. Fecha o olho enquanto está tomando banho ali, enquanto está lavando o cabelo e vai fazendo. E no mínimo o que vai acontecer é pagar o teu contra e solta, porque a gente trabalha com a força da nossa musculatura ali para fazer a ativação dos chakras. Exatamente. Passado esse encontro da Lua Crescente, a gente vai ter um encontro na Lua Cheia, onde a gente vai, então, celebrar as escolhas, né? Celebrar as conquistas, mas ao mesmo tempo identificar algo que nos bloqueia e nos impede de ir adiante. E que a Ana tem uma ferramenta incrível para isso. E essa ferramenta se chama Sabotadores. Eu vou mandar para vocês um link ali para vocês fazerem um teste, para vocês entenderem o que pode estar sabotando a vida de vocês. E isso vai trazer muita clareza, porque já vão ter se passado semanas. Coisas novas provavelmente vão ter acontecido nesse meio do processo, mas talvez você sinta que tem alguma coisa ainda que não está te deixando evoluir. E para isso vai ser bem importante a gente fazer um pouco mais para frente os Sabotadores, para você entender e conseguir olhar para trás. Cara, a gente está passando por um processo tão legal, eu sei as coisas que precisam ser modificadas e por que eu não consigo modificar elas. Então, a ferramenta dos Sabotadores entra nessa semana. Meditação nova também nessa semana. E aí a gente vai chegar na Lua Minguante, onde a gente vai trabalhar a libertação, a liberação destes Sabotadores que a gente identificou na semana anterior. Então, a gente vai trabalhar ali com a cartinha de queima. Para quem já fez, tu adora, né? Eu amo, eu faço sempre cartinha de queima. É importante para a gente encerrar, fazer algo físico para encerrar coisas na vida, né? Exatamente. E aí depois dessa a gente vai chegar de novo no nosso último encontro, que vai ser no dia 11 de julho, em uma lua nova, onde nós estaremos juntas para dizer. E agora, como vamos seguir daqui para frente? Identifiquei, acessei, como sigo daqui para frente? Então, esse vai ser o nosso último encontro, propositalmente escolhido em uma lua nova, para que também possa começar este novo ciclo. Exato. E aí nessa semana, vocês também ganham uma meditação para seguir adiante. E também a gente vai ter uma, a gente vai fazer uma vaporização também e a gente vai dar um passo do que vocês podem fazer para continuar o processo a partir daí. Vamos de novo rever a nossa clareza, refazer a nossa pirâmide da felicidade, que igual vocês fizeram agora, que na verdade é uma pirâmide da libido, para vocês verem o que vocês conseguiram evoluir, porque a gente precisa ter estratégias de curto, médio e longo prazo. Às vezes as de curto prazo tu já conseguiu melhorar, talvez as de médio prazo estejam se concretizando e a gente precisa refazer as nossas metas. Eu refaço minhas metas a cada três meses. Eu sempre revejo a minha pirâmide, sempre revejo a minha carta de valores, porque principalmente num momento de caos desse, a gente precisa ficar antenada sobre os processos que a gente está vivendo. E o melhor de tudo, gurias, eu sei que muitos de vocês talvez não saibam se vaporização, se carta de valores, essas coisas fazem sentido pra vocês. Foi o caminho que a gente percorreu e fez total sentido pra nós. Talvez não faça sentido pra ti. Por isso a gente está oferecendo 15 dias de experiência. Tu entra no processo e se depois de 15 dias, depois de passar ali pelas primeiras práticas, tu não curtir, não sentir que seja pra ti, tu pode pedir cancelamento e a gente devolve todo o teu investimento. O valor é menor que R$40,00 ali. Se tu for contar, né? Se for só pelas seis semanas, é menos do que R$40,00 tipo a vaporização. Sendo que tu está levando a ferramenta dos valores, do carto de valor pessoal, sabotadores, está levando meditação da semana, uma aula de exercícios íntimos, aula com imagem real, aula de autoconhecimento, e tudo isso vitalício pra tu poder ver e rever quantas vezes vocês quiserem. Então, 15 dias pra desfrutar do programa. Caso não goste, pode cancelar a qualquer momento. Simples assim. Exato. E ainda, além de todas essas aulas, vivências, experiências, encontros, as alunas do Despertar tem um link dentro do curso exclusivo pras alunas fazerem a compra do banquinho de vaporização pelo preço do banquinho. Só que, como alunas do curso, eu resolvi presentear vocês com um kit o Despertar. No mesmo valor que uma mulher entra na loja da minha maestria e compra um banquinho, por este mesmo valor e um link exclusivo pras alunas dentro da área de membros na plataforma, vocês vão comprar o banquinho e vão receber de presente com o banquinho um recipiente pra colocar as ervas, um vidro pra colocar as ervas e cinco porções de ervas pra vaporização de cinco das dez ervas que nós indicamos no curso. Exato, gurias. Então, o link tá aí. Tu precisar entender mais do processo, do programa. Lembrando que a gente tentou tornar isso o mais acessível possível, porque a gente sabe que é um momento difícil. Se vocês quiserem, depois, futuramente, fazer numa turma menor, de no máximo 30 pessoas, vocês vão pagar quase mil reais pelo processo. Se vocês quiserem fazer individual, é quase dois mil reais o processo. E vocês sabem o quanto custa. É só vocês procurarem sessão de reiki, sessão de... Se vocês forem procurar um coach, por exemplo, só pra receber uma mentoria ali de semana, vocês sabem que isso, às vezes, é o triplo. Paga, tipo, três mil reais um processo de coach que vocês estão tendo ali pelo valor de menos de quarenta reais ali a semana. Lembrando que provavelmente vão rolar outras etapas ao longo do ano e vocês estão de intimadas diretamente e não vão pagar nada mais por isso. Porque no final do ano, com certeza, a gente vai fazer um processo para se preparar para o final do ano e para começar o próximo ano. Então, todas as atualizações de 2021 vocês ganham nesse programa. Além disso, vão ter alguns bônus exclusivos, como aula sobre a saúde intestinal, porque o nosso intestino é onde a gente fabrica endorfinas, serotoninas. Então, é uma aula com um médico sensacional que ele fala sobre um protocolo chamado MAP que vocês podem estar aplicando na casa de vocês e vocês não precisam gastar um real por causa disso, né? É só melhorar as escolhas do dia a dia. Vocês vão ganhar aula com terapeuta sexual para vocês entenderem mais sobre a tua libido, sobre a tua energia de vida. Vai ter aula de yoga base ali para vocês terem um programa para poder seguir depois e tudo isso fica vitalício aí para vocês. Né, Cassi? E tem mais alguns outros bônus que eu não vou falar que vai ser surpresa aí quando vocês chegarem e acreditarem no processo. Foi um processo que a gente viveu, que a gente demorou muito tempo, que a gente gastou muito dinheiro para isso. Eu, em... Gurias, para vocês terem ideia, hoje em dia eu gasto mensalmente 700 reais no meu autoconhecimento. 700 reais. Que é o valor que eu pago simplesmente para fazer prática de yoga e ouvir coisas boas, coisas que me fazem evoluir e crescer. Hoje em dia é o que eu gasto por mês no meu autoconhecimento. É um valor caro, mas é um investimento único que me tornou essa mulher forte, desimpedida e que sei do que gosto, como gosto e isso é um valor impagável porque é o que me fez evoluir na minha vida. E com certeza não é acessível para muitas de vocês pagar, tipo, 700 reais por mês só em desenvolvimento pessoal e a gente quer tornar esse processo acessível para vocês. Porque no momento que vocês forem mulheres fortes, vocês vão ter relacionamentos fortes, vocês vão ter amizades fortes, vocês vão poder deixar as pessoas próximas de vocês mais fortes. Então é isso que a gente quer tornar. Então esse valor é promocional para a primeira turma que a gente está abrindo porque a gente tem certeza que a gente vai ter relato muito foda de evolução ao longo dessas seis semanas. Então se vocês quiserem fazer parte disso, aproveitar esse valor promocional, é isso aí. Vocês têm mais de 40 aulas base, eu mostrei tudo nos stories, está tudo bem desenhado no site ali do meudespertar.com.br E era isso, né, Tassi? Era isso e a gente se vê no dia 26. Dia 26 começa a nossa primeira, nossa primeira sessão de imersão, de aprofundamento entre nós, né? Pode assistir a aula em qualquer horário, não precisa ter, assistir com nós obrigatoriamente, né? Mas é muito legal caso vocês consigam estar juntas de outras mulheres. Mas caso não consiga, não tem problema. Em algum momento ao longo dessas seis semanas, eu tenho certeza que alguma das vezes tu vai conseguir estar ao vivo com nós. No mais, fica tudo salvo e era isso. Era isso. Beleza, Tassi? Beleza. Então, gurias, quem quiser aproveitar as inscrições encerram hoje à meia-noite. O barco, a porteira vai fechar. Vai fechar. O trem vai sair. E quem quiser fazer parte desse despertar, tá super convocada, as portas estão abertas. E caso tu não goste, caso tu não goste do que tu viu, não fez sentido pra ti, fiz a primeira semana ali de acompanhamento, pode pedir o cancelamento e a gente devolve todo o teu investimento. Porque a gente só quer mulheres fodas e que estejam dispostas a percorrer esse caminho. Se o teu caminho é outro, porque existem milhares, se não for esse, a gente não tem ressentimento nenhum. Tu é muito bem-vinda a ver tudo que a gente oferece, mas a gente só quer gente que realmente esteja disposta a percorrer esse caminho feliz, leve, tranquila, sabendo que fez a escolha certa. Se não foi, já era, não tem problema nenhum. Só cancela. É isso. Dúvidas gerais agora. Simone, eu quero, preciso resolver sobre plataforma. Comprei a aventoria e não vi seguir entrar nada ainda. Simone, tu deve ter recebido um e-mail da Hotmart pra fazer acesso à plataforma. Tudo fica salvo em uma plataforma chamada Hotmart. Tu tem acesso a tudo lá. Caso tu não tenha recebido, entre em contato com o e-mail alunas, arroba, vaginasemneura.com.br que minha equipe vai te reenviar o acesso. Fica bem tranquila. Mulheres em menopausa são muito bem-vindas. Não é impeditivo nenhum. Inclusive, a gente fala de ervas indicadas para mulheres na menopausa. Exato. Gurias, mais alguma dúvida? Acabou. Simone, manda e-mail para a equipe que a equipe vai te ajudar. Em até 48 horas vão reenviar o acesso. Confere tua caixa de spam. Às vezes caiu lá a mensagem. Mas assim que é compensado o pagamento, alunas, arroba, vaginasemneura.com.br. Tá bom? E daí lá tu tem acesso a tudo. Inclusive o desconto no banquinho, acesso ao Vagifit que vocês pediram já. E aí a gente já colocou. Abrimos um Telegram exclusivo. Sabotadores estão no despertar. Estão no despertar na semana 5. Vai ter abertura disso. Mioma pode fazer vaporização? Pode. É super indicada como complementar ao tratamento tradicional. Beleza. O banquinho não é brinde, gurias. O banquinho tá numa promoção que tu paga o banquinho e ganha o kit. Ganha o banquinho, o vidro pra colocar a infusão e 5 das 10 ervas que são indicadas ao longo da semana. O link pra comprar o banquinho tá no primeiro módulo. Comece aqui. Tem uma aula que se chama Quero Comprar Meu Banquinho. Ali tu acessa o link pra fazer a compra. Quem tá com vaginismo a fazer a vaporização sem o contrai solta? Na vaporização a gente ainda não está trabalhando contrai solta. Ainda não. Mas nas meditações diárias tu vai ver que a gente vai induzir alguns contrai soltas. Aí tu vai fazer alguns. Não vai fazer todos eles. Mas um que outro tu pode ir fazendo principalmente pra conseguir sentir contraindo bem, soltando bem. Tipo, se eu mandei fazer 10 ali na hora tu vai fazer 2, 3 pra sentir tua musculatura contrair bem e soltar bem. Quem não assistiu a maratona pode comprar o Despertar? Pode. Deve, deve, deve. A maratona foi uma amostra que a gente deu de algumas ferramentas que a gente vai trabalhar de forma mais profunda lá dentro até pelo tempo que a gente tem lá pra trabalhar elas. A vaporização do dia 26 não vai ser aberta público geral. A gente já fez umas 5, 6 vaporizações gratuitas e abertas mas esse é um processo que a gente vai fazer fechado pras gurias do Despertar porque vai ser chumbo grosso pra cima. A gente vai vir e precisa dar uma continuidade para o processo. Quem entra hoje já tem acesso a umas 10 aulas liberadas. Tem várias aulas que a gente já deixou liberadas pra vocês começarem a assistir como preparatório do dia 26. Inclusive as ervas do dia 26 já estão liberadas. Tem uma aula ali na semana do dia 26 já está liberado. A plataforma, a maratona já saiu do Argurias já foi. Deixamos ali por 24 horas como combinado. Sou novato. Dá pra acompanhar vocês sem dúvida nenhuma. Ele é para novatas. Quem tem lesão de HPV pode fazer? Pode. Depende de como está essa lesão no útero. Na verdade a Ana sempre fala que a grande maioria de nós tem lesão no útero e nem sabe, né Ana? Exato. A maioria de vocês nem sabe. Ao menos que tenha alguma lesão na vulva que seja alguma coisa que seja externa. E que seja irritada. Às vezes quando eu tive HPV eu poderia ter feito vaporização sem problema nenhum porque era tipo umas espinhazinhas que não tinha ponta pra fora, sabe? Não era nada inflamado. Era simplesmente umas verruguinhas. Naquele momento eu poderia ter feito vaporização sem problema nenhum, né? Exato. Quem tem endometriose vai ajudar muito, 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 muito. Vai sentir muito relaxamento, né? E trabalha muito também as questões emocionais que a gente guarda no útero, né, gurias? E que estão conectadas com a endometriose. Mais dúvidas, gurias? Não estou menstruando. Isso ajuda a voltar à menstruação. Depende da causa dessa não menstruação, né? A gente não pode garantir. É, a gente não pode garantir nem fazer um olhar individual. Mas eu posso te garantir que tu vai levar um carinho e uma consciência pro teu útero. E que isso pode ocasionar a volta de uma menstruação. Gurias, quem não tem banquinho pode participar do programa também. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas é pra facilitar a vida de vocês. E caso tu não queira não queira fazer a vaporização durante o processo tu pode trocar por um escaldapé. tu pode trocar por um chá e lá a gente explica todo o processo. Beleza? Quem não tem útero pode fazer. Pra quem tem dor no joelho ou ateliê depois a gente pode ensinar um macete com um banquinho que tu pode ter em casa. Tu já viu o macete do banquinho virado, né? A gente pode ensinar um macete aí tu não precisa ficar de joelho dobrado caso tu não queira investir. Aula sobre Ione EGSA depois no final do processo se vocês estiverem preparadas aí a gente ensina porque não adianta já na primeira semana tu querer enfiar um ovo se tu nem sabe nada de autoconhecimento. Então se vocês estiverem preparadas no final do processo quem sabe seja daquele um dos bônus surpresas que a gente está falando e não vai contar por enquanto, né? quem sabe a gente tem coisas que a gente não pode contar que só quem confiou vai saber. Exato. Estou terminando um tratamento de CEA de mama e tomo posso fazer esse curso com certeza. Sem dúvida nenhuma. eu te sugiro conversar com o teu médico, né? Com relação à propriedade das ervas mas tu sempre vai ter a opção de se não vaporizar fazer outra prática no lugar da vaporização. Não tem que vaporizar em todas as luas. Exato. Não, não. Tanto que no começo a gente pula, né? A gente começa com uma... Exato. A gente começa na cheia pula aminguante e recomeça na nova. Exatamente. Até pra dar um tempo nas primeiras semanas eu acho que é mais difícil de engatar o processo. Então a gente deu alguns dias a mais ali até pra começar a gente tá abrindo agora pra vocês terem até o dia 26 pra se preparar irem atrás na primeira semana vai ser o hibisco ou o jasmin, né Cássia? Isso. E lá dentro a gente explica o porquê dá uma aula sobre as ervas pra vocês saberem usar depois na vida de vocês porque vocês podem estar usando o chá delas podem usar um banho de acento também e lá a gente dá uma explicação. Uso contínuo de pílula não tô querendo parar agora tem problema fazer a prática? Nenhum. Não tem nenhum problema fazer a prática fazendo uso contínuo de pílula fazendo uso de pílula com pausa fazendo uso de diur hormonal não tem nenhum problema fazer a prática. Quanto vai custar o banquinho com desconto, Cássia? O valor do banquinho não tem desconto, Brias o valor do banquinho é o mesmo do banquinho individual que vai o kit o banquinho, o vidro e a porção com 5 ervas 107 reais. Isso, vocês ganham ali as principais ervas as mais difíceis de se encontrar na verdade elas são bem tranquilas de se encontrar só que algumas vocês vão precisar se programar às vezes vão precisar encontrar pela internet ai, mas não vai ter sei lá, foi indicado o hibisco e o jasmin hibisco qualquer uma encontra no mercado ai, mas não tem não vai ter nenhum dos dois pode usar uma outra da intuição outra que tem em casa como alegrim como manjericão daí vocês vão poder fazer as trocas de vocês a gente explicou tudo dentro do programa já está gravada essas aulas para vocês entenderem não tem restrição de sexo em nenhum período Deus me livre eu não entrava a Ana jamais promoveria um curso desse pelo amor de Deus eu nunca entraria num processo que tem que fazer restrição sexual vou ter mas Deus me livre não, não tem restrição de sexo em nenhum período vai se catar se vai me matar se me fala isso agora eu cancelo cancelo tudo isso os horários das práticas gurias todas essas informações vocês conseguem ver na página que a Ana deixou fixado aqui ó omeudespertar.com.br mas durante a semana vai ser às nove da noite no final de semana vai ser às sete da manhã exato e a gente pensou nesses horários porque tem sentido e a gente vai explicar tudo pra vocês ao vivo beleza? é isso gurias não vai usar óleo essencial na troca mais alguma dúvida gurias? vai começar a vaporizar tipo tu tem uma filha que quer fazer parte do processo ela tem que ter um autoconhecimento tem que saber o porquê que tá fazendo isso às vezes uma guria com 14 tem um super conhecimento do corpo e já se sente pronta e quer fazer a filha da Vivi é uma que com meu Deus 14 anos vai tá super fazendo vaporização né com certeza né porque acompanha a mãe desde nova então no momento que tiver uma consciência disso então gurias não precisa obrigatoriamente do banquinho não precisa ajuda muito ajuda muito mas não é obrigatório então não te preocupa caso não consiga investir mais do que isso quanto tempo duram as aulas? as aulas salvas tem aulas que vão durar tipo 20 minutos meia hora tem aulas mais curtas de 10 minutos elas são bem variáveis ao vivo ao vivo no Zoom Cassie podemos dizer quanto tempo dura? é que é muito variável tá? vai muito da vibe que a gente tiver naquele dia né mas eu não diria menos que uma hora né até porque nos encontros ao vivo do Zoom no curso a gente não vai ser só a prática a gente sempre vai trazer algum conteúdo pra gente comentar falar a respeito antes da prática tem conteúdo da semana tá? eu vi uma das gurias que perguntou ali se envia pra Manaus banquinho envio pra todo o Brasil só não consigo enviar ainda pras gurias que moram fora assim ó gurias pra quem não tem tempo e quer partir direto para a vaporização e tal pode pular ali o conteúdo que a gente vai falar da semana e tal mas o que que a gente fala pra vocês se tu tiver uma hora pra se dedicar por semana já é o suficiente não precisa ser uma hora reto e direto pode ser tipo assim 15 minutos num dia pra fazer a ferramenta 5 minutinhos por dia ali pra fazer a meditação enquanto tá tomando banho caso não tenha tempo e ali teus 10 minutos pra sentar no vapor caso tu queira tocar reto e direto e sem ouvir a temática da semana exatamente mais dúvida gurias ou já podemos encerrar não pode fazer com óleo essencial a gente explica lá por que exato lá eu trago a resposta completa do por que que não pode Cassio foi quase duas horas tu acredita nisso não tem muita curiosidade em saber qual oráculo a Cassio usa Deus do céu nós estamos quase duas horas tu não trouxe cartinha hoje né não trouxe gurias deixa eu falar uma coisa pra vocês toda bruxa tem o seu segredo né então esse é um dos meus é um oráculo que eu gosto bastante e quem sabe um dia eu traga o nome dele aqui pra vocês desse estúdio de mais alguma faz sentido pra vocês as cartinhas que a gente tira na vaporização parece que foram 10 minutos as gurias disseram de live foi duas horas faz duas horas que a gente tá falando aqui foi duas horas gurias em 10 minutos parece que é duas horas que nós estamos aqui feito mais uma traca coisa mais boa o chimarrão tá lavado não tem mais nada aqui de erva mate vamos ficar elétrica assim o dia inteiro eu vou arrumar muita gaveta então gurias ainda é difícil fazer envio pra fora do Brasil porque o valor que custa não compensa tá o valor pra mandar pra fora acaba tendo que pagar 3 bancos exato o meu insta é minha maestria gurias eras isso a partir de agora vocês não precisam seguir com a gente mas façam por vocês façam alguma coisa de diferente na vida de vocês façam essa ferramenta depois eu vou colocar nos stories o triângulo ali façam essa tarefa façam alguma coisa na vida de vocês a gente sempre pode evoluir alguma coisa a mais a gente precisa sempre estar em movimento tu não precisa todo dia ter alguma coisa nova meu Deus essa semana eu vou aprender inglês a outra eu vou aprender francês eu preciso evoluir 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 calma mas a gente precisa sentir que dentro de nós o importante gurias não é fora mas é dentro da gente sentir que o sentimento de culpa de inferioridade de medo de tristeza de falta de vontade é aqui dentro gurias não tá fora é aqui dentro e é isso que a gente quer trabalhar não é que tu precisa ser alguém muito fora ter o melhor emprego ter o melhor cada uma tem o seu parâmetro do que é o melhor porque as vezes tem muita gente que vai dizer cara eu só quero ganhar o meu dinheirinho pra no final de semana ter dinheiro pra fazer um churrasquinho ir pra um pagodinho tomar uma cerveja tá tudo certo não tem a intenção de ter um jatinho igual o Gustavo Lima talvez o Gustavo Lima olhe pra nossa vida agora e fale meu Deus que vida ruim fraca não tem um jatinho não tem uma lancha não tem uma casa de vinte não sei quantos milhões sabe mas a gente olha pra vida dele e fala que bosta eu é que não queria ter aquela vida lá com um monte de gente querendo saber da tua vida e mandando a tua vida e um monte de coisa então cada um tem que saber o quanto tá afim de pagar pelo preço das suas escolhas então gurias não é sobre ter é sobre sentir é sobre sentir sobre ser e a gente quer que vocês sintam dentro de vocês sensações de desejo de admiração mútua de propósito de felicidade de leveza de fé é isso que a gente quer não queremos se vocês quiserem se tornar umas máquinas de fazer dinheiro milionárias sabemos também o caminho sabemos também o caminho mas vocês precisam sentir dentro de vocês essa energia boa vibrar é só isso não é sobre ter é sobre ser feito deu eu tô com gome quero tomar um mate lavado agora Deus do céu beijo gurias era isso beijo façam alguma coisa por vocês sejam e não simplesmente tenham fica a palavra a frase chave do dia esse é o nosso oráculo né esse é o nosso oráculo então gurias mil beijos link na bio inscrições encerram a meia-noite coitado do manjericão que já foi esvagado cheirado mas um pouco esprega na chota o negócio beijo gurias beijo gurirada amei estar com vocês obrigada pela companhia até mais indo Tchau.